Olá a todos, meu nome é Alcides Carlos e sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do Talking Jazz. Hoje aqui para falar acerca de uma questão colocada pelo Alcino ligado ao acompanhamento harmônico no jazz. Gostava de ter conhecimentos da ferramenta, não sei se são voicings ou inversões a serem usados. Bem, existem vários recursos para executar seu acompanhamento no jazz. Eu vou tentar deixar ficar aqui de forma mesmo muito resumida porque esse é um tópico para explorar por toda uma vida. Então a primeira dica que eu vou hei de dar é que, acho que até já vens fazendo isso, que é escutar. Escutar outros guitarristas de jazz, ver como é que eles se comportam, como é que eles atuam, como é que eles abordam essa questão de acompanhamento em diferentes cenários. Por exemplo, no backing track que falas aí não há nenhum pianista, então o guitarrista tem possibilidade de pintar essa tela que é a Giant Steps ao seu belo prazer. Mas no cenário em que se tem um pianista, se calhar é melhor às vezes trocarem-se, às vezes alternarem-se, ou seja, numa volta pode fazer o acompanhamento do pianista e na volta seguinte o guitarista. Agora, se tiverem que fazer os dois simultaneamente, é bom que escolhas voicings bem minimalistas. Acordes só com as principais notas do acorde, que são as terças e as sétimas do acorde. Então, falando do caso concreto de Giant Steps, a primeira abordagem mesmo é conhecer a progressão da música. Tens de conhecer a progressão da música e depois tens de conhecer os voicings que podes estudá-los por via de inversões de acordes. Por exemplo, o primeiro acorde é o Si, Si Maior 7. Então é interessante conhecer os voicings de Si Maior 7. Podia fazer aqui a primeira versão de Si Maior 7 e por aí em diante, mas na guitarra pode usar o melhor acompanhamento só nas primeiras quatro, nas primeiras quatro cordas. Podes usar outras sim, estas aqui do meio, da segunda até a quarta, mas os melhores acompanhamentos são feitos nas primeiras quatro cordas porque cria um contraste interessante entre o grave do baixo e este registro agudo da guitarra. Ok? Então, a primeira dica é evitar as tónicas. Ok? A nota número um do acorde. Ok? Então, se o acorde é Si Maior 7, é interessante conhecer as inversões deste acorde nas primeiras quatro cordas. Ok? Podes usar o conceito de inversões, podes também usar o conceito de substituições. Ok? E também podes usar algumas extensões destes acordes. Então, se na pauta vem Si Maior 7. Não precisa estandem imitar só o Si Maior 7. Você pode adicionar uma nona, você pode adicionar uma décima terceira. Ok? Isto é uma inversão. Ok? Isto é uma substituição. Estou a usar o sexto grau para substituir o primeiro grau. E também tem um conceito de Wes Montgomery, que ele usa muito que são acordes em bloco. Então, se você pode substituir o primeiro acorde pelo sexto. E se você conhece os acordes em bloco deste aqui. Você pode usar isso aí como um recurso de acompanhamento. Ok? Então, o outro acorde seguinte é o Ré 7. Então, não precisa só tocar Ré 7. Pode tocar Ré 7 com a nona, com a décima terceira. E os acordes em blocos podem substituir. Substituir esse acorde. Ok? Então, assim, muito de forma sustenta para Jamstrap, se você pode aplicar esses conceitos. Outra abordagem que podes usar ao sino também é um conceito de chegar até o acorde a partir do meio tom abaixo ou meio tom acima do mesmo. Ok? Então, se tu queres chegar ao Ré 7, podes usar esse conceito. Ou abaixo ou acima. Ok? Então, é um conceito que vale a pena explorar e dar-te este sabor, este flavor de Jazz. Agora, uma outra dica também é tu não encheres muita informação. Não tocares muito também. Repara aí que nesse backing track, o guitarista que está a fazer acompanhamento respira bastante. Ok? Usa os espaços, ok? Para acompanhar. Porque música é arte e menos costuma ser mais. Então, é preferível pecar por tocar. É pouco do que pecar por tocar muito. Então, em música, se você deixar mais espaço, os seus colegas podem compensar isso. O baixista, o baterista, o pianista, o solista. Do que se você encher muita informação no acompanhamento. Então, essa é uma dica também que vale a pena usar como um recurso de acompanhamento. Pois bem, Alcino. Eu espero ter, de alguma forma, respondido à sua questão sobre formas de acompanhamento deste standard. Formas de acompanhamento no Jazz. Essas são algumas das abordagens que tu podes usar. E, à medida que tu fores escutando os mestres desta forma de arte, tu vais ficar mais familiarizado. Tu vais desenvolver o teu próprio vocabulário harmônico para acompanhamento. E eu já tive a oportunidade de te ver educar e fiquei muito bem impressionado. E muita força, porque eu acredito que o resto vai te vir com o tempo. Então, não te preocupes se eu não te mostrei aqui as posições nos exemplos que eu dei de acompanhamento. O que mais importante é você perceber o espectro geral. Perceber o conceito por detrás disso. Porque não sou muito apologista desta coisa de dar o peixe na boca. A aprendizagem é mais efetiva quando ela ocorre por descoberta. Então, has de ver que isso é mais prazeroso no teu processo e isso vai te distinguir dos outros guitarristas. Em termos de novidades, hoje é o dia do meu grande concerto no Centro Cultural Franco-Poçambicano. Conto com todos vocês mais logo e vamos juntos fazer a festa. Pois bem, paralelamente ao meu concerto, vai decorrer também uma campanha de engaração de produtos de bens em benefício ao lar da terceira idade do bairro do Maguanim C. E contamos com o vosso precioso e inestimável apoio para conseguirmos engarear fraldas geriátricas, produtos de higiene e limpeza, andarilhos canadianas ou o que vocês puderem doar e que estiver ao vosso alcance. Então, vamos fortificar esta corrente, difundindo esta mensagem. Hoje é o último dia da recolha dos donativos e vocês podem fazê-lo no Centro Cultural Franco-Poçambicano, em estantes antes do início do meu concerto. Pois bem, foi um prazer enorme estar aqui a falar para vocês neste episódio novo do Talking Jazz. Deixem ficar aí nos comentários as vossas sugestões, as vossas questões, que eu, com muito prazer, irei abordar aqui nos episódios futuros. Então, não deixe, por favor, de interagir aqui no canal do Youtube, deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveita para seguir o canal. E também, por favor, siga-me nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, sobrenome Elcides Carlos. Então, foi um prazer enorme, muito obrigado e até Jazz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí